Neste sábado, dia 5 de fevereiro, alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Exército de Campinas, em São Paulo, participaram da solenidade de passagem pelo Portão Monumental da Academia Militar das Agulhas Negras. No total, 424 jovens participaram da tradicional solenidade, sendo 372 homens, 38 mulheres brasileiros e 14 militares estrangeiros oriundos de nações amigas. Legenda Adriana Zanotto